Música Hoje eu vou te mostrar um dos telescópios mais toscos existentes, o Bambunoscópio. Música E junto desse vídeo eu vou postar um link onde você vai encontrar informações mais detalhadas sobre como eu consegui construir esse telescópio com aproximadamente R$ 100. A astronomia é um hobby extremamente bacana. A primeira vez que você vê Saturno sem nenhum dispositivo eletrônico entre você e o planeta é uma experiência absurdamente legal. Recomendo, recomendo muito. E eu vejo Saturno por vários meses durante o ano aqui na varanda da minha casa, num dos piores lugares do mundo para você praticar astronomia. Eu estou dentro da cidade de São Paulo. Eu estou na cidade grande. Aqui tem muita poluição atmosférica e muita poluição luminosa. É um dos piores lugares do mundo para a gente enxergar alguma coisa bacana no céu. Ainda assim, daqui do meu terraço, eu vejo Saturno, vejo Júpiter, vejo Marte. Além da Lua, logicamente. Eu acho que eu já contei essa história uma centena de vezes, mas hoje eu vou contar de novo e vou tentar enriquecer com um pouco mais de detalhes sobre o assunto. Esse é o bambuscópio. Eu chamo ele de bambuscópio porque ele tem uma pecinha de bambu que é a buscadora. originalmente ele é um encanadorscópio. E tem esse nome porque ele é feito com tubulação de esgoto nova. Eu gastei na construção desse telescópio inteiro aproximadamente 100 reais. Então vou explicar como foi. O que me motivou a construir esse telescópio foi meu sogro, o Sr. Ernesto. Ele tinha uma sucata de um espelho de telescópio, muito velho, muito bom por sinal. E a gente enrolou para começar essa construção por bastante tempo. Até que eu tomei as rédeas da coisa e resolvi fazer por conta própria. Eu conversei com alguns amigos, também astrônomos e fabricantes de telescópios, né? E eles me deram algumas dicas. Um deles, eu creio que o mais importante, foi o Sr. Roberto Fornaciari. Fornaciari fabrica espelhos para telescópios, né? Esse é um telescópio newtoniano. O princípio do telescópio de Newton. Ele não tem uma lente aqui na boca do telescópio. Ele vai ter um espelho lá no fundo do telescópio. Nessa posição. E esse espelho reflete a luz. Ele é um espelho côncavo, né? Ele reflete a luz num pequeno espelho que tem aqui na frente. É um espelhinho que fica a 45 graus. E a luz é projetada aqui. Nessa ocular, onde a gente coloca o olho para enxergar os objetos. Vamos lá. Vamos à primeira coisa. O orçamento. Como eu consegui construir um telescópio com 70 reais? O item mais caro do telescópio, sem dúvida nenhuma, é o espelho primário. É aquele que fica lá atrás. Que o meu sogro tinha guardado algo que ele ganhou de sucata. Era um espelho... Na verdade, ele era um vidro já. Na conformidade adequada para fazer um telescópio. Mas faltava o espelhamento. Conversei com amigos. E eu fui recomendado a fazer o espelhamento desse vidro. Para que ele se tornasse um espelho de telescópio. Então vamos lá. O espelho, a gente não gastou nada porque ele veio de sucata. O tubo, a gente tinha disponível isso num resto de uma construção nossa. As pecinhas que nós fizemos aqui também foram feitas com restinhos de madeira, com restinhos de canos que a gente tinha também, restinhos de obras. Esta peça aqui, cor de laranja, é ela que suporta o espelho secundário, que é o espelho de 45 graus. Eu não paguei essa peça porque meu pai me emprestou a impressora 3D dele. Então, mais uma peça que eu não precisei pagar. O que eu gastei aqui foi esse monte de parafusos. Barras moscadas, os parafusinhos aqui e alguns parafusinhos aqui de cima. Toda a montagem do telescópio, que é uma espécie de tripé, a gente chama isso aqui de montagem dobsoniana. Um cara chamado John Dobson, inventou uma forma muito barata e fácil de você construir este tripé, esta montagem de um telescópio. É realmente muito, muito simples. Instruções na internet, eu mesmo publiquei instrução sobre como construir esse negócio. Tudo isso aqui foi feito com restinhos de marcenaria. Fazer a propaganda também na marcenaria. Quem cedeu tudo isso aqui e ainda permitiu que eu usasse o equipamento para serrar as coisas nas dimensões adequadas, foi o Valdecir Paludo, um marceneiro extremamente experiente aqui no meu bairro, na Lapa, em São Paulo. Portanto, minha única despesa com este telescópio foi o parafuso e o espelhamento do primário lá atrás. Nesta imagem vocês conseguem enxergar o espelho primário, que projeta a imagem aqui no espelho secundário, o que manda aqui para o ocular. Uma coisa que também tem custo e eu não mencionei foram os oculares, são essas pecinhas aqui. Os oculares eu tinha. Eu tinha em casa, então não tive que comprar novamente. A buscadora, que é este telescópio menorzinho, que fica em cima do telescópio grande, isso aqui serve para a gente identificar mais facilmente onde estão os astros. Então você identificou ali Saturno, primeiro você faz a pontaria usando este telescópio miudinho. Na verdade não tem lente nenhuma na minha buscadora, ele é totalmente oco. Então, a única coisa que eu fiz foi colocar um pedacinho de fio de cobre em cruz na frente e atrás, e o meu objetivo é fazer com que os dois alvos coincidam no centro. Uma vez apontado, basta eu olhar na ocular, aqui em cima, e fazer o ajuste fino no telescópio, tentando achar o aço que eu quero. O telescópio é construído com um PVC Brasilite de 200mm e com pedaços de plástico, pedaços de madeira que eu consegui na marcenaria. Portanto, este aqui é o telescópio de R$ 70. Com este telescópio da forma que ele está, eu consigo, aqui de dentro da cidade de São Paulo, enxergar Saturno, Júpiter, Marte, estou falando dos astros que eu consegui ver até agora, e ver detalhes bastante interessantes da Lua. O fato de eu ter construído a buscadora com pedaços de bambu que eu mesmo coletei em marco, na verdade, começou como uma brincadeira. E essa brincadeira acabou virando coisa séria. A brincadeira era com a comunidade de astrônomos amadores, que, apesar de darem muitas dicas, cada um tem um telescópio mais sofisticado que o outro. E eu construí esta peça com bambu de propósito. E era para fazer uma provocação com eles. E, para a minha surpresa, essa provocação foi muito legal. Eles entenderam a brincadeira. Falaram, só não tem um telescópio quem não quer. Afinal, quem não consegue um pedacinho de bambu para fazer uma peça, né? E isso acabou virando uma piada, pelo menos por minha parte. Agora a gente pode esperar no ITC e dar uma espiada no que a gente consegue enxergar com o bambuscópio. Aqui onde vai o ocular, a gente pode colocar uma câmera fotográfica. Se você gostou, se você usou a informação, se você construiu o seu telescópio, manda um comentário. Eu quero saber mais. E aí Se você gostou, se você gostou, se você gostou. Se você gostou, se você gostou, se você gostou, se você gostou.